MÚSICA 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 Deus governa todas as coisas, esse é o Deus bíblico, esse é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Paulo, é o Deus de Cristo, esse é o Deus verdadeiro, Ele governa, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dEle toda a terra, Ele reina soberano, Ele dá e Ele tira, Ele mata e dá vida, Ele cria o cego, Ele cria o ouvido do surdo, Ele cria o aleijado, Ele dá a riqueza e dá a pobreza, Ele dá a miséria e dá a fartura, Ele governa tudo, esse é o Deus bíblico, Não é um Deus que você põe na parede, esse Deus que criaram atualmente aí, coloque Deus na parede, o que é isso? Que Deus é esse? Que você põe na parede, nem meu pai eu ponho na parede? Eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de colocar um policial na parede, não sou louco, eu não tenho coragem de chegar num tribunal e colocar um juiz humano na parede? Como eu posso comparecer diante do Criador de toda a terra, aquele que fez as galáxias, aquele que domina o universo, é o dono, Senhor de tudo e colocá-lo na parede? Nós temos que resgatar a visão de Deus que se perdeu, da sua grandeza, da sua majestade e mais, da sua incompreensibilidade, nós temos que entender que não somos capazes de entender, temos que entender que não somos capazes de entender, por que Deus matou meu filho? Eu não sei, mas Ele reina, Ele é soberano, Ele governa a humanidade e tudo que Ele faz é certo, justo e bom, eu tenho que dizer isso, tenho que crer nisso, eu tenho que resgatar o coração de Jó, Jó era calvinista, Jó era calvinista, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, Ele reina, Ele reina, eu não sei de nada, eu sou o verme, eu sou o pó, Ele é o meu Deus, eu sei que tudo que Ele faz é bom, bendito seja o nome dEle, nós temos que resgatar isso, irmãos, eu não sei quem aqui costuma assistir programa de neopentecostal, esse bando de ladrão que está na televisão aí, eu não sei quem faz isso, mas olha, fujam desses homens, fujam dessa gente, que prega esse deusia que você põe na parede, há pastores que ensinam que você não deve mais orar, você deve determinar, então eu virei Deus, eu determino, sabe o que acontece? Deus olha para mim, Deus olha para mim e Ele fala assim, filho meu que está na terra, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, é Deus que ora a oração do Filho Nosso, inverteu, inverteu, a oração diz o contrário, Pai Nosso que estás nos céus, o seu nome é santificado, vem o teu reino, esse reino é ruim, vem o teu, e seja feita a tua vontade na terra e no céu, a tua vontade é santa, pura, justa e boa, e ela deve ser feita, eu não a entendo, mas ela deve ser feita, nós temos que resgatar essa ideia de um deus que governa todas as coisas realizando o que decretou na eternidade, o seu decreto não muda, o seu decreto é santo, o seu decreto é imutável, e é imutável porque é perfeito, se ele mudar ou ele melhora ou ele piora, e ele não pode melhorar porque é perfeito, e não pode piorar porque não há como tocar num decreto santo, perfeito, imutável porque nasceu na mente de Deus, ele não pode piorar, sua providência está por trás de todos os eventos, ele pode usar causas secundárias para realizar seu plano, mas ele os realiza, Deus fará toda a sua vontade, toda, tudo que acontece no mundo, um fio de cabelo que cai, cai por causa do seu domínio e do seu controle, se ele não quiser, o fio de cabelo não cai, ele cuida dos pardais, ele faz, nenhum passarinho cai do seu ninho se ele não tiver providenciado essa queda, Deus controla tudo, e eu não consigo entender isso, mas é essa imensidão, essa insondabilidade de Deus que eu tenho que aprender, eu não posso colocar o oceano num copinho de café, eu não posso colocar o oceano de Deus na minha mente, não posso fazer isso, eu estava dizendo para minha filhinha mais nova, ela tem sete anos agora, tinha seis quando eu falei, eu falei, você sabia, você sabia que Deus, conhece, cada formiga, que há no mundo, cada formiga, cada uma, e você sabia, que ele vê, e comanda, o movimento, de cada perninha, de cada formiga, que há no mundo, como é que é? cada movimento, de cada perninha, de cada formiga, que há no mundo, está debaixo da soberania, e do controle de Deus, ela não movimenta, aquela perninha, sem que ele assim determine, mas pai, eu não entendo, então você aprendeu, a maior lição da teologia, que Deus não cabe na nossa mente, cale-se diante dele, toda a terra, cale-se diante dele, toda a terra, isso é ser crente, esse é o Deus dos crentes, não é o deusinho que inventaram aí não, você fica lá batendo o pé, e exigindo, e reivindicando, não é isso aí, esse papai não é o tono estúpido, que criaram por aí, não é esse o nosso Deus, o nosso Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus da Sarsa, é o Deus do Sinai, é o Deus do Sepulcro, é o Deus da Cruz, esse é o nosso Deus, é o Deus que levanta mortos, controla as galácticas, chama as estrelas pelo seu nome, controla as ondas do mar, os ventos, nós, não sabemos nada, nós não conseguimos, e há pessoas aqui da área médica, e eu tenho certeza, que eu vou falar agora, nós não conseguimos explicar, a nossa mão, você consegue explicar, a sua mão, você não consegue explicar, a sua mão, toda a complexidade, que há na sua mão, todo, todo esse mecanismo, o modo como ele funciona, toda a sua estrutura, suas células, suas veiazinhas, nós não conseguimos compreender, divisar, entender, a nossa mão, a nossa mão, e nós vamos entender, a mão de Deus, nós não podemos entender, a mão de Deus, e esse é o Deus de Calvino, cale-se diante dele toda a terra, curve-se diante dele, é o abismo, da cruz, como dizia, como dizia, Agostinho, é o abismo da cruz, a mente de Deus, é o abismo da cruz, aquele que foi redimido pela cruz, se vê diante desse abismo, ó profundidade de riqueza, eu não posso entender, esse abismo, mas é isso que gera em nós devoção, quando eu venho na igreja, eu venho com temor, eu sento nesse banco, eu estou diante do Criador de toda a terra, do Deus de toda a terra, e na hora que a sua palavra é aberta, eu tremo, na hora que eu canto louvores a ele, eu tremo, eu estou adorando o Deus de toda a terra, devo colocar guardas nos meus lábios, guardas na minha mente, porque estou adorando esse Deus, é o Deus verdadeiro, isso tem que ser resgatado, porque não há temor de Deus entre as pessoas, porque Deus virou esse Papai Noel tolo, esse Papai Noel estúpido, que criaram por aí afora, e que estão pregando aí, dizendo que é o Deus da Bíblia, e não é, o Deus da Bíblia é este aqui, que nós mencionamos agora. Música Música